Salve, salve, amigos do Blá Blá Logia! Aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, do canal do Space Today aqui no YouTube e trago pra vocês mais um Guia do Espaço. E essa semana, no dia 30 de junho, se comemora o Asteroid Day. Essa data foi escolhida e não foi escolhida por acaso. Vou contar um pouquinho da história pra vocês, vou falar um pouquinho do Asteroid Day, vou falar algumas estatísticas interessantes e no final tem um recado bem legal pra vocês de um evento que vai acontecer. Na verdade, vão ser vários eventos. Então, no dia 30 de junho de 1908, na região de Tunguska, na Sibéria Russa, um bólido, um objeto vindo do espaço, entrou, passou pela atmosfera terrestre e causou um dos maiores estragos, digamos assim, recentes, que se tem relato, que se tem história, que se tem imagens e tudo desse impacto desse objeto. O objeto que se chocou com a Terra nesse dia, ele tinha cerca de 40 metros de diâmetro e ele acabou devastando uma floresta maior do que a cidade de Londres. A sorte é que, naquela região ali, mora muito pouca gente. Então, muito pouca gente foi ferida, se brincar, ninguém foi ferido, porque não mora praticamente ninguém ali em Tunguska. Mas, foi um dos eventos mais marcantes da época, dia 30 de junho de 1908. Praticamente 100 anos depois, em fevereiro de 2013, todo mundo aqui deve lembrar, eu acho, em Chelyabinsk, também na Rússia, foi aquele bólido que passou, né, cruzou a atmosfera, foi registrado por vários carros, por várias câmeras, ele explodiu na atmosfera e a onda de choque dele acabou ferindo, deixa eu falar certo, ferindo, que a outra vez eu fiz um vídeo e falei matando, mas acabou ferindo cerca de 1.200 pessoas, porque pessoas que estavam perto de janelas, perto de coisas que caíram e acabaram ficando feridas. Não matou ninguém, mas feriu 1.200 pessoas e pedaços desse bólido foram encontrados num lago congelado ali perto de Chelyabinsk. Então, você vê aí que mais ou menos 100 anos depois de Tunguska, aconteceu isso. O último grande evento relacionado a asteroide, todo mundo aqui deve lembrar, aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando um objeto com cerca de 10 quilômetros de diâmetro bateu com a Terra e o resultado foi a extinção dos dinossauros, pelo menos aqueles dinossauros que não voavam. O objeto de Chelyabinsk tinha cerca de 20 metros de diâmetro. Então, o Chelyabinsk tinha 20, Tunguska tinha 40 e o que matou os dinossauros 65 milhões de anos. Em homenagem, em homenagem é triste até de falar, mas em homenagem ao evento de Tunguska foi criado, então, o Asteroid Day, que é comemorado todo dia 30 de junho, graças a esse evento que aconteceu lá na Sibéria Russa. A Terra, todo dia, é bombardeada por milhares de objetos, objetos pequenos, muitos deles queimam na atmosfera, que são os chamados e os famosos meteoros, ou no linguajar popular, as estrelas cadentes, que o pessoal fala, que na verdade não são estrelas, mas são meteoros. Lembrando que meteoro é simplesmente o facho luminoso, aliás, somente o evento luminoso. Então, você, a Terra é bombardeada direto com isso. E essa semana, muita gente está discutindo, né? Como a gente tem o Asteroid Day dia 30 de junho, estão criando vários grupos de discussão sobre o que fazer, sobre como defender a Terra de um possível objeto muito grande. Na verdade, na verdade, nós não temos como se defender. Se vier um objeto de tamanho muito grande, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 10 quilômetros, provavelmente ele vai bater com a Terra, porque a gente não tem nada o que fazer. Basta a gente sentar e esperar. Mas existe, hoje, atualmente, um esforço muito grande para vigiar o céu, para mapear o céu. Então, existem observatórios espalhados pelo mundo que o objetivo é simplesmente mapear o céu, simplesmente ficar vigiando e descobrindo esses objetos. Com tudo isso que eu falei, existe uma estatística que cerca de 90% dos grandes objetos, esses de tamanho quilométrico, já estejam mapeados. Então, os grandes, nós não temos muito o que se preocupar com eles, porque 90% está mapeado, óbvio, tem 10% por aí ainda. O problema não são esses. O problema, segundo os pesquisadores, são aqueles que estão entre 15 e 140 metros de diâmetro. São objetos que podem causar um estrago muito grande, dependendo de onde ele cair, e são mais difíceis de serem observados. Primeiro, porque são menores, são menos brilhantes. Alguns vêm até de região próximo do Sol, e aí você não consegue ver. E, por último, o céu da Terra não está totalmente coberto por esses observatórios, por esses grupos de pesquisa que fazem esse tipo de busca. Para vocês terem uma ideia, o hemisfério sul é muito pobre nisso. Nós, aqui no Brasil, temos um, que é o SONIR, ali em Oliveira, Minas Gerais, que cobre parte do hemisfério sul. O hemisfério norte, você tem bastante coisa. E esses telescópios, eles ficam ligados 24 horas por dia, caçando o que hoje os astrônomos, os pesquisadores dessa área, na verdade, chamam de NEOS, N-E-O-S, Near Earth Objects. E dentro da classificação de Near Earth Objects, a gente tem os chamados PHA, que são asteroides potencialmente perigosos. Isso aí depende do tamanho, e depende da distância que ele passa da Terra. Então, tem tudo isso, está basicamente sendo mapeado, está sendo estudado, mas existe esse risco da Terra ser atingida. Qual que é a estatística que nós temos? A estatística bate muito com a historinha que eu contei no começo para vocês. Basicamente, a cada 100 milhões de anos, a Terra é atingida por um grande asteroide. Vide o último, que foi a 65 milhões de anos. Basicamente, com quilômetros de diâmetro, né? A cada 100 anos, aproximadamente, a Terra é atingida por um asteroide de tamanho métrico, com dezenas de metros e até centenas de metros. O que está batendo bem. Em 1908, Tunguska, 2013, praticamente 100 anos depois, Chelyabinsk. Então, existe toda essa estatística que está sendo construída. Existem muitos asteroides já mapeados, existem muitos asteroides já classificados, e isso é importante para saber como que é o espaço perto da Terra. Existe muita coisa sendo feita. Então, o Brian May, para quem não sabe, o Brian May, que é guitarrista do Queen, ele é astrofísico, doutor em astrofísica. E ele juntou com uma turma, um pessoal que estuda asteroides e tudo mais, e decidiu, então, criar, no dia, para virar, né, o dia 30 de junho, e chamar de Asteroid Day. Vai ter evento espalhado pelo mundo todo. Todas as grandes agências, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Norte-Americana, todas elas vão fazer teleconferências do pessoal conversando, discutindo, debatendo, propondo ideias, propondo novos observatórios para mapear o céu sobre o dia do asteroide. Então, vão ser eventos transmitidos pela internet, vão ter eventos também presenciais para quem estiver em alguns lugares, vai poder ir no auditório e ouvir palestras, e ouvir debates sobre essa problemática dos asteroides, dos objetos próximos da Terra, o risco que a Terra corre, o que está sendo feito, se está sendo pensado em alguma coisa, se não, só vai restar a gente mapear, e se algum estiver vindo na nossa direção, esperar mesmo, ou seja, vão ter vários eventos. E, no meu canal, no Space Today, na sexta-feira, dia 30, no Asteroid Day, às oito e meia da noite, hora de Brasília, 20 e 30, hora de Brasília, vai ter um evento também, onde eu vou conversar com o pessoal da Bramon, que é a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, uma rede totalmente voluntária, que tem estações espalhadas pelo Brasil todo, estações essas que ficam monitorando o céu, registrando os meteoros, os bólidos, as fireballs, já descobriram chuvas de meteoros brasileiras, essas chuvas, já chegaram aí, descobriram mais de 20 chuvas de meteoros brasileiras, e vai estar também o Cristóvão Jacques, representando o SONIR, que é esse observatório, que fica no interior de Minas, ali na cidade de Oliveira, um observatório também, uma iniciativa totalmente voluntária, desse pessoal que gosta de astronomia, e o SONIR, o SONIR participa da Bramon, óbvio, e só o SONIR já descobriu seis cometas, que eu falo, eu brinco, né, que são os cometas brasileiros, então tem muita coisa boa sendo feita no Brasil, a questão é, que aqui no Brasil, tudo que é feito nessa, nessa seara aí do conhecimento, é feito de forma voluntária, é feito por pessoas que são apaixonadas por astronomia, não tem nenhuma parcela de dinheiro, de nada vindo do governo, são órgãos totalmente independentes, são órgãos totalmente movidos aí pela paixão, pela astronomia, diferente de alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, a NASA financia grandes observatórios, o Pan-STARRS e outros, para fazer essa busca do céu, aqui no Brasil é tudo voluntário, então eu estou convidando todo mundo, a vir no Space Today, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link para o evento que já está criado, sexta-feira, oito e meia da noite, vai ser um papo muito legal, e esse vídeo aqui eu queria trazer para vocês, eu não sei se todo mundo sabe, que essa semana aí estão acontecendo já várias coisas, e vai culminar sexta-feira, dia 30, com o Asteroid Day, uma coisa muito legal, uma problemática muito interessante, uma discussão muito interessante, que deve ser feita, espero que todo mundo goste, espero que todo mundo venha, eu vou deixar vários links aqui na descrição, para vocês poderem pesquisar sobre os eventos, como está acontecendo, para quem quiser assistir pela internet, mas venha sexta-feira, oito e meia da noite, lá no Space Today, que nós vamos bater um papo legal, com a turma do Bramon, e com a turma do Soneer, muito bem, então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, no Blah Blah Logia, para vocês, para falar um pouquinho sobre o Asteroid Day, e para contar essas estatísticas, e tudo isso, e se você tem dúvidas sobre o fim do mundo, quanto que é o próximo asteroide, qual que é a diferença entre meteoro, meteorito, asteroide, cometa, vai lá no canal, que nós vamos responder todas as perguntas, para vocês, então, basicamente era isso que eu queria falar, se você gostou do vídeo, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito, like, isso ajuda para caramba, o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e deixa aí nos comentários, o que você quiser saber, obrigado, e fui.